Não sei se ele está informado a respeito disso aí. O Rui passou para ti o negócio da abertura da sessão do Rio, o projeto que está lá com ele. Não, ele não tem a saída definida, acho que vai fazer um estudo aí. Na verdade é o seguinte, eu mandei esse projeto lá da abertura de limpeza do Rio, nós já fizemos um acordo, que é o seguinte, se a NTT não autorizar a concessionária a fazer o serviço, o Estado vai fazer isso. E o Estado vai fazer também através do Ministério das Cidades, porque daí nós vamos incluir isso aí como ação do Ministério das Cidades. Então o Ministério do Transporte, o Ministério das Cidades, vai pagar a obra do mesmo jeito, ou via a concessionária, ou via o governo do Estado. Mas, Telésforo, explica o que é essa obra. É bom que ele saia. Na verdade é o seguinte, existe um plano de contenção de cheias aqui, a sessão, a restrição na passagem da rodovia, assim naquela ponte, e ela hoje não está compatível. Está estrangulada. Está estrangulada a sessão. Está demonstrado isso aqui, que em épocas de chuvas contínuas, a população fica receosa, e existe uma previsão, e já aconteceu no passado, de eles ficarem com um metro de água aqui. Quer dizer, vou... Água dentro de casa. Começo desse ano, a rodovia se tornou um dique, e a comunidade fica dentro da lagoa, vamos chamar assim, né? Então nós já fizemos estudo, nós temos obra, também junto com essa obra do PAC, que nós vamos fazer contenções. Nós estamos começando lá em cima, na rua Cascavel, na ponta, o Estado tem obras lá para ser feitas, tudo com o município, e vamos fazer outras intermediárias, que estão sendo negociadas com empreendedores aqui, e esta aqui, que nós vamos fazer com o recurso do PAC. Tudo visando diminuir o volume de água nesta área, e ajustando a sessão da BR-116, para que seja compatível com as águas que estão vindas de cima. Então, por isso que é a importância. Eu falei com o Rui, ele já disse para mim, olha, eu vou, já passei com o Ministério, passei para a tia que eu respondi. Que eles admitem que tem um problema, que precisa da autorização do Ministério, e aí, se o Ministério der, ótimo. Se não der para eles fazerem, seria ação logo, imediata, né? Aí o Estado tem que assumir, porque nós não podemos fazer obra em uma região que vai ficar inundada. Não. Entendeu? Embaixo da ponte, quem passa por cima não enxerga, mas sob a ponte, tem os pirares da ponte antiga. Tiraram o tampão em cima, mas ficaram os pés. Então, quando chove muito, vem o guarda-roupa velha, aí uma enrosca no outro, e forma verdadeiro dique mesmo, sabe? Aí que a água sobe de uma vez. Tem que demorir aquilo. Esse problema nós temos aqui, temos lá o tapestirico também, não está dando uma melhorada? No dia a dia parece que não tem nada. Quando a gente vai ver, porque não está chovendo. No dia 29, traz porção de árvore, etc. tem que pegar ali, né? Sim. Informando. Mas que bom, eu acho que são dois assuntos que interessam muito para a comunidade, e estamos vendo ali uma luz, uma solução, né? Não tenho dúvida. Bom, eu não posso garantir nada a respeito, mas aí o Rui está conduzindo lá, e eu acredito que deva ter o... Rui Poleto. É o nosso gerente de projeto. Com relação à análise lá, ele está usando um especialista que no momento não está lá na instituição, mas ele diz que nos próximos 15 dias a pessoa deve estar se retornando, e aí aqueles projetos que foram para nós, que é aquele que nós temos que levar para a Caixa Econômica para aprovar, independente da forma de recurso, esse projeto já está na mão dele. quando ele aprovar esses projetos, ele nos retorna, nós passamos a Caixa Econômica Federal, e daí nós podemos praticamente concluir a fase do projeto. E aí entra uma outra fase, que é as licitações, as autorizações. E aí o Gil vai estar aqui junto, vai nos auxiliar também. O engenheiro Francisco, ele manifestou o interesse de tratar o assunto para ele se liberar. Teria alguma outra questão a perguntar para o Francisco sobre o assunto? Na parte da sua unidade, a preocupação seria justamente o que o Térgio colocou para ele. Seria um local para que essas pessoas fossem removidas e que elas não fossem prejudicadas. Enquanto a assessoria vai estar ajudando, cadastro, sei lá, vai procurar algo que está disponível. A preocupação maior mesmo é que as famílias não sejam prejudicadas, que elas sejam realmente removidas para um local. E que seja definitivo, né? Seja para um local definitivo. Só para um local definitivo, nós vamos conversar na sequência. Essa mudança, essa regularização vai ser feita com calma e com entendimento. Isso. Então, eu vou, assim que o pessoal concluir essa locação, eu ligo para você e eu gostaria de fazer esse trabalho, então, de cadastramento desse pessoal. junto comigo, eu vou levar um engenheiro que entende minha estrutura, ele vai poder me dizer, olha, essa casa vai ser fugida, não tem como reaproveitar o resto dela, tem que ser demolido. Essa casa pode ser reaproveitada daqui para trás ou assim por dentro. E tem algumas que ela está, digamos assim, 10% para fora do mundo e 90% fora. Então, eu estou obrigado a usar aqueles 10% para poder ao lado. se eu cortar 10% dessa casa, o resto da estrutura, dá para continuar se eu fizer um returbado? Se der, for possível o pessoal continuar lá, porque em caso contrário, já tem que ser demolido a todos. Então, essa é a verificação que a gente vai representar desse... desse... 10% desse inventário. Então, a gente vai definir essa situação. a gente vai definir aí, o próximo passo, a gente vai definir em conjunto com o Pedro. Mas, Francisco, nós queremos agradecer a você, a concessionária, a atenção que deram para o assunto, para o grupo. Aqui é um trabalho que começamos em 2010. o senhor percebeu, são representações de entidades que têm a ver com a comunidade e que têm interesse no seu desenvolvimento. Por isso, nós tratamos assuntos, alguns pequenos, e outros maiores como esses. E agradecemos. A UFISTA também tem todo o interesse em estar em paz com a comunidade, porque a convivência é longa. Pois é. Faz os 20 anos, já passaram 20... São 25, passou quase 21 anos dentro de convivência. e futuramente, quem sabe, há uma renovação que continue a prevenção também. Então, a gente tem que realmente dar essa atenção, claro. Nós sempre temos isso. As passarelas já ajudaram bastante. Nossa, é muito grande.